A Justiça de São Paulo condenou a empresa Souza Cruz a indenizar por danos morais uma mulher de 83 anos que alegou ter fumado dois maços de cigarro por dia durante quase 50 anos desde a adolescência. Na ação, a autora informou que o vício causou complicações pulmonares nela. A juíza Celina Trigueiros afirmou que a mulher não escolheu o vício e nem a doença e fixou a indenização em 20 mil reais. A Souza Cruz informou que já recorreu da sentença. Segundo a empresa, em todo o Brasil já foram proferidas mais de 500 decisões que rejeitaram ações como esta e todos os casos encerrados tiveram decisões definitivas que afastaram os pedidos indenizatórios.